No escuridão do encontro do ilumino A última vira de ti Guardando mistérios pela eternidade Tão assim nas distâncias que devo percorrer Por toda parte irei procurar Só honra no encanto Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Milícias sem fúria, machão Em busca de sangue Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Milícias sem fúria, machão No escuridão do encontro do ilumino A última vira de ti Guardando mistérios pela eternidade Guerreiros da morte Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Milícias sem fúria, machão Em busca de sangue Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Milícias sem fúria, machão Em busca de sangue Em busca de sangue Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Em busca de sangue Em busca de sangue Guerreiros da morte Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Ao rejeitos, sacrifícios de sangue Ao rejeitos, sacrifícios de sangue Guerreiros da morte Rejeitos, sacrifícios de sangue Guerreiros da morte 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 Não sei mais da morte Chega o amor E nem toda a parte Chega o amor É parte de mim Descubri no link A última vira mentir Quase tanto misterio E liberdade Não há menos distância E nem vou me escorrer Por toda a parte E procurar Mas eu vou me escorrer